E é por isso que eu digo Manos e Minas Como vai ser o mundo? Acordei com vontade de saber como eu ia Como ia meu mundo, como ia minha vida Agradecia a Deus por me presentear Com mais um dia pra viver, correr, guerrear, lutar Com humildade em minha oração Pedir ao nosso Deus que nos desse proteção Cadeia, mundo cão, irmão, nada é confiável Sem Deus no coração, sem chance lamentável No pátio, meus manos num peão circulando E na gaiola, um fronça sentado, só frumando Através das grades, olhei pro céu azul Um pássaro voava do norte pro sul Me emocionei e pensei, como é linda a liberdade Lembrei dos meus manos no centro da cidade Indo e vindo, pra lá e pra cá Andando, correndo, ansiosos pra chegar E a molecada na praça nascer Tudo igual ao cotidiano, rotineiro Infelizmente natural 2001, meu último rolê no centrão Então, último na nossa irmão Vai pra grupo não Porra, tio O barato é louco de verdade Cadê o lugar que você sente uma saudade Do mínimo que quando se tem Não dá valor de buguei Pisar na terra descalço, moro? E sentir o gosto doce da felicidade Olhar pro horizonte, sorrir pra liberdade Assim como se fosse uma criança Brincando, correndo contra o vento Se desequilibrando Caindo e levantando Superando seu limite Passo a passo, na fé, na vontade, no apetite Acredite Sem hesitar um segundo Nesse momento Eu queria estar na igreja Orando, pedindo a Deus fortaleza Pra que Ele me ajudasse a superar os conflitos Pra que Ele aliviasse o nosso espírito aflito O resultado Que o seu me aberto não vem No final do ano eu quero induto também Ah, será que nesse Natal eu vou pra rua? Será que vou sair num peão à luz da lua? Quero levar minha mulher pra onde ela quiser Curtir até umas horas sem miséria o quanto der E na manhã seguinte eu quero estar à vontade Pegando sol, sem camisa na laje Bebendo um suco de manga Bem gelado Ouvindo o disco do Gregory bem bolado E uma pá de aliado Trocando o mal prozeiro Chegando e saindo, gente O dia inteiro, parceiro Comemorando a vida de verdade Quem quiser chegar, demorou Fique à vontade Mas liga a TV que o meu time vai jogar 3x1, 4x1 O excelente placar É tudo uma questão de pensar positivo Você é do tamanho do seu sonho Amigos, grátis de ferro Chão de concreto Na prisão tudo é quadrado Do piso até o teto É desanimante, é feio, é triste Oh, rouba a sua brisa Só quem é resiste, não desiste Persiste, enfrenta a batalha Violeta é a vida no fio da navalha Que diga, o futuro, o povo, o caúdo é lindo O G, Triton, o Eric Eu achei meu padrinho, sei lá Oh, mano, se tiver como, desista Melhor do que cadê, irmão É estar nas pistas No povo, no asfalto Nos becos, nas favelas Juro amor eterno, pois faço parte dela Sem limite, sem hesitar Um segundo Manos e Minas diz Senhoras e senhores Vai lá, Caetinha Assim que tem que ser Pode acreditar Manos e Minas Mão pra cima, Senhor Só vocês, eu quero ouvir Vem assim Eu queria ter Simplesmente Tá lindo demais Pra plantar e pra colher Pode acreditar Lindo demais Nego Chique Levanta, Nego Chique Todos vocês Vamos levantar Mão pra cima, pra Deus ouvir Vai, mais uma vez Eu queria ver Levanta aí, Nego Chique Lindo demais Assim que tem que ser Pra plantar e pra colher Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca Branca de varanda O que dá numa janela Paraventura 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 Um, dois, três, vocês Lindo demais Lindo demais Lindo demais Obrigado.